A dúvida ficou instalada após uma fotografia partilhada por João Paulo Rodrigues nas redes sociais. Na fotografia, o apresentador surge ao lado da namorada, Ana Amaro, feliz e sorridente. Na legenda escreveu que estava num casamento no Funchal e muitas pessoas acreditaram que era o do próprio, porque a companheira, estava de branco. Os fãs do humorista começaram a desejar as maiores felicidades, e João Paulo Rodrigues acabou por intervir, esclarecendo a confusão. Não me casei. Cara sorrindo e com olhos sorridentes mas estive sim num casamento. Não me meia mais num casamento de uns amigos. Momentos depois, partilhou outra fotografia, onde surge com outros convidados do casamento, e onde é visível que Ana Amaro não estava com um vestido totalmente em branco. Recorde-se que João Paulo Rodrigues regressou esta manhã ao querido As Manhãs após um período de férias.